Bom dia, estamos aqui para fazer uma palhinha sobre essa comissão, uma novidade que nós estamos implementando aqui, a parte mais informatizada, agora nós temos as provas e quase que online, o resultado já sai, via o nosso site da VAT e pega o resultado na hora, 10 minutos, era o terror de todo mundo querendo saber o resultado, agora nós temos que sair, e mais uma vez aqui no CTDO, já que o nosso Célio de Barros ainda não resolveram a situação dele, o governador disse que ia fazer, mas é coisa de política, está complicado isso aí, mas vamos ver se sai esse negócio. E aqui está saindo, estou aqui com a programação, graças a Deus está tudo saindo no horário, e bacana ver muita gente, nós estamos quase 200 pessoas hoje aqui, o número está sempre crescendo, e com essas melhoras, tentando dirimir os erros, e está funcionando tudo direitinho. Temos o Centro Deodoro, e até agradecer a volta do Arizoni, esse nosso devasso, que fez falta, ele faz falta aqui. Então, é isso que eu queria dizer, muito obrigado, e aproveitem a nossa competição. Um abraço.